Os discursos de águas belas Não farás deuses para ti em minha presença Foi dito Não farás deuses para ti em minha presença Não farás para ti nenhuma escultura ou representação daquilo que está lá em cima no céu ou aqui embaixo na terra ou nas águas abaixo da terra Não adorarás tais coisas nem lhes prestarás culto Eu sou o Senhor teu Deus, forte e ciumento que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações daqueles que me odeiam e faço misericórdia até a milésima daqueles que me amam e observam os meus mandamentos A voz de Jesus ribomba no quarto grande cheio de gente porque está chovendo e todos foram abrigar-se nele Na primeira fila estão quatro doentes ou seja, um cego conduzido por uma mulher um menino cheio de crostas uma mulher amarelenta por causa da icterícia ou malária e um outro que foi trazido numa pequena padiola Jesus fala Apoiado na manjedoura vazia João e os dois primos em companhia de Mateus e Felipe estão perto dele enquanto Judas com Pedro Bartolomeu, Tiago e André estão na porta e controlam a entrada daqueles que ainda chegam e Tomé e Simão circulam entre o povo fazendo que as crianças se calem recolhendo os óbulos ouvindo os pedidos Não farás para ti, deuses, em minha presença Vós já ouvistes como Deus é onipresente com o seu olhar e a sua voz Na verdade, estamos sempre em sua presença fechados dentro de um quarto ou entre o público do templo estamos igualmente na sua presença Benfeitores escondidos que até aos beneficiados ocultamos o nosso rosto ou assassinos quando assaltamos o viajante em algum desfiladeiro solitário e o trucidamos igualmente estamos na sua presença em sua presença está o rei no meio de sua corte o soldado no campo de batalha o levita no interior do templo o sábio debruçado sobre os livros o camponês sobre o sulco o mercador em seu balcão a mãe inclinada sobre o berço a esposa no quarto nupcial a virgem no segredo da morada paterna o menino que estuda na escola o velho que se deita para morrer todos estão em sua presença e todas as ações do homem igualmente estão em sua presença todas as ações do homem tremenda palavra e consoladora palavra tremenda se as ações são de pecado consoladora se são ações de santidade saber que Deus vê é um freio para quem quer fazer o mal e um conforto para quem quer fazer o bem Deus vê que estou fazendo o bem eu sei que ele não se esquece do que vê eu creio que ele premia as boas ações por isso estou certo de que irei receber um prêmio por estas e sobre esta certeza descanso ela me dará uma vida serena e uma morte plácida porque na vida e na morte minha alma será consolada pelo raio da estrela da amizade de Deus assim é que raciocina aquele que faz o bem mas aquele que faz o mal por que não pensa que entre as ações proibidas estão os cultos idolátricos por que ele não diz Deus está vendo que enquanto finjo estar prestando um culto santo estou adorando um Deus ou deuses mentirosos aos quais levantam um altar secreto aos homens mas conhecido a Deus que deuses são esses poderias dizer se nem no templo existe figura de Deus que rosto tem esses deuses se ao verdadeiro Deus nos foi impossível dar um rosto sim impossível dar-lhe um rosto porque o perfeito e o puríssimo não pode ser dignamente representado pelo homem só o espírito pode entrever a sua incorpórea e sublime beleza e ouvir a sua voz sentir a sua carícia quando ele se efunde a um dos seus santos merecedor desses contatos divinos mas o olho o ouvido a mão do homem não podem ver nem ouvir e portanto repetir com o som sobre a cítara com o macete e o cinzel no mármore aquilo que é o senhor ó felicidade sem fim quando ó espíritos dos justos chegar desaver a deus o primeiro olhar será a aurora da felicidade que pelos séculos dos séculos será vossa companheira contudo o que não nos foi possível fazer pelo verdadeiro deus eis que o homem o faz pelos deuses mentirosos um ergue um altar a mulher outro ao ouro outro ao poder outro a ciência outro aos triunfos militares um adora o homem poderoso seu semelhante por natureza e superior apenas em prepotência ou fortuna outro adora a si mesmo e diz não há outros iguais a mim aí estão os deuses daqueles que são do povo de deus não não vos admireis de que os pagãos adorem animais répteis e astros quantos répteis quantos animais quantos astros apagados adorais em vossos corações os lábios pronunciam palavras de mentira para adular para possuir para corromper e não são estas as orações dos idólatras secretos os corações planejam pensamentos de vingança de comércio ilícito de prostituição e não são estes os cultos aos deuses imundos do prazer da avidez do mal foi dito não adorarás nada daquilo que não é o teu deus verdadeiro único eterno foi dito eu sou o deus forte e ciumento forte nenhuma outra força é mais força que a dele o homem é livre para agir satanás é livre para tentar mas quando deus diz basta o homem não pode mais agir mal e satanás não pode mais tentar rechaçado fica este em seu inferno e derribado fica aquele em seu abuso de fazer o mal porque há um limite para isso além do qual deus não permite que se vá ciumento de que de qual ciúme será o mesquinho ciúme dos homens pequenos não o santo ciúme de deus por seus filhos o justo ciúme o amoroso ciúme ele vos criou ele vos ama ele vos quer ele sabe o que vos prejudica conhece o que é que pode separar vos dele e é ciumento daquilo que se intromete entre o pai e os filhos desviando-os do único amor que é salvação e paz Deus compreendei esse sublime ciúme que não é mesquinho que não é cruel nem carcerário mas que é um amor infinito que é uma infinita bondade que é uma liberdade sem limites que se dá a uma criatura finita por desejá-la na eternidade para si e em si e fazê-la participe de sua infinidade um pai bom não quer gozar sozinho de suas riquezas mas quer que os filhos as gozem com ele no fundo foi mais para os filhos do que para si que ele as acumulou igualmente Deus mas pondo neste amor e desejo a perfeição que há em todas as suas ações não decepcioneis o Senhor ele promete castigo aos culpados e aos filhos dos filhos culpados e Deus nunca mente em suas promessas mas não fiqueis abatidos em vosso ânimo ó filhos do homem de Deus ouvi e exultai com esta outra promessa eu uso de misericórdia até a milésima geração daqueles que me amam e observam os meus mandamentos até a milésima geração dos bons e até a milésima fraqueza dos pobres filhos do homem aos quais caem não por malícia mas por irreflexão e por ciladas de satanás mais ainda eu vos digo que ele vos abre os braços se com o coração contrito e o rosto lavado pelo pranto vós disserdes pai eu pequei eu sei mas eu me humilho por isso e a ti me confesso perdoa-me o teu perdão será a minha força para voltar a viver a verdadeira vida não temais antes que vós pecastes por fraqueza ele sabia que teríeis pecado mas seu coração só se fecha quando persistis no pecado querendo pecar fazendo de um certo pecado ou de muitos pecados os vossos deuses horrorosos abatei todos os ídolos e dai lugar ao verdadeiro Deus ele descerá com a sua glória para consagrar o vosso coração quando se vir sozinho em vós dai a Deus a sua morada não em templos de pedra mas no coração dos homens é que ela está lá vai a soleira dela livrai o seu interior de todo aparato inútil ou culposo somente Deus só ele ele é tudo e em nada é inferior ao paraíso o coração de um homem no qual Deus esteja o coração de um homem que cante o seu amor ao hóspede divino fazei de cada coração um céu iniciai a coabitação como o excelso ela se aperfeiçoará em vosso eterno amanhã em poder e alegria mas aqui será tal que superará o tremente espanto de Abraão Jacó e Moisés porque não será mais o encontro fulgurante e assustador com o poderoso mas a permanência com o pai e o amigo que desce para dizer-vos a minha alegria é estar entre os homens tu me fazes feliz obrigado filho a multidão que supera uma centena sai depois de algum tempo do encantamento há quem se aperceba chorando ou sorrindo pela mesma esperança de alegria enfim a multidão parece despertar tem como que um sussurro um suspiro forte e finalmente um grito como de libertação bendito sejas tu tu nos abres o caminho da paz Jesus sorri e responde a paz em vós desde que sigais o bem a partir de hoje depois ele se dirige aos doentes passa a mão sobre o menino doente sobre o cego sobre a mulher com icterícia inclina-se sobre o paralítico e diz eu quero o homem o olha e depois grita há um calor no corpo que estava morto e se põe em pé assim como estava até que lhe ponham nas costas a coberta da sua pequena cama enquanto a mãe levanta o menino já sem crostas o cego agita os olhos por causa do primeiro contato com a luz e algumas mulheres gritam a dina já não está mais amarela como os ranúculos selvagens o alvoroço alcança o auge alguns gritam outros abençoam outros empurram para ver outros procuram sair para ir informar a cidade Jesus é investido por todos os lados Pedro vê que o estão quase comprimindo e grita rapazes estão sufocando o mestre vamos abrir caminho e com uma verdadeira ginástica de cotovelos e até algum pontapé nas canelas os doze conseguem abrir caminho e libertar Jesus levando-o para fora dali amanhã cuidarei disso diz tu ficarás na porta e os outros no fundo eles te machucaram não pareciam doidos que modos deixa que o façam estavam felizes e eu com eles ide para aqueles que pedem o batismo eu entro em casa tu Judas com Simão dai o óbulo aos pobres tudo nós temos muito mais do que é justo para uns apóstolos do Senhor vai Pedro vai não tenhas medo de trabalhar demais eu te justifico ao pai porque eu é que te mando adeus amigos e Jesus cansado e suado se fecha na casa enquanto os discípulos executam cada um sua tarefa para com os peregrinos é que o o o o o o o Obrigado.